eu prefiro assim sinceramente mil deles do que um uma pessoa que está ali lutando pela vida, pela dignidade para trabalhar, para levar o sustento aí você pega um governo que defende tal ato, essa situação pega no pé em todo o tempo tentando irritar a polícia, irritar as autoridades dizendo que é desproporcional você não viu eles em um momento falar do policial em um momento se compadecer do policial em um momento falar o nome se compadecer, fazer algum tipo de homenagem lá nos Estados Unidos é completamente diferente completamente tem até marcha a favor o cara é tratado como herói a família recebe muita coisa é nossa é completamente diferente por isso que lá eles tem um amor muito grande pela bandeira e pelo seu país um país apesar de estar lá um governo que está arrebentando lá com o país também e olha para você ver lá é um país muito democrático esse governo que se instalou lá esquerdista está dando uma arrebentada lá nos Estados Unidos mesmo assim por ser tão forte lá a democracia eles não conseguem se apossar e provavelmente teremos aí um governo de direita no próximo mandato que influencia bastante aqui no Brasil também em questões de sanções né porque se você tem um país onde é governado por ditadores né onde a democracia não está reinando esses outros países podem caso o Brasil tenda a ir por esse caminho aí esses outros países podem sancionar aí o nosso país e a coisa ficar pior ainda que o Brasil né Obrigado.